Música Bem gente, chegamos aqui ao zoológico de São Paulo, usando máscara, embora o ambiente é aberto, mas é lei Estamos agora chegando, vamos agora começar o nosso tour aqui Você vê a programação realmente de crianças, de muita família, muita criança Então São Paulo tem essa opção Às vezes as pessoas fazem um marketing de São Paulo, só que noite, bares, restaurantes, teatro, tudo é válido Mas tem que lembrar que a família tem que estar na programação, e as crianças principalmente Então está aí uma boa e maravilhosa programação, que é o zoológico de São Paulo E agora estamos aqui na ala dos chimpanzés Aqui é um bebê chimpanzé E aí E aí Música Hora da comida do Pedrinho E aí Pedro E aí chegamos a Virafa E aí E aí E aí E aí E aí E aí É agora a alameda dos leões Agora do almoço Meio dia Todo mundo vendo aqui o Rei Leão Bom gente No percurso a gente vê muitas dessas lixeiras aqui E essa é a coleta seletiva do lixo É importante também As pessoas colaborem, não joguem o lixo durante o percurso E coloquem o lixo devido em cada lugar É uma preocupação Eu acho até que tem pouco Deia ter mais desse tipo de lixeiro aqui No zoológico de São Paulo Mas vamos continuar a nossa rota Um lugar muito bonito Como eu disse Programação para a família Para a criança Bom gente Tem ainda o Um parque, vamos dizer assim Do dinossauro A trilha do dinossauro Que é uma programação à parte Você pode comprar um ingresso Ou ganhar Uma cortesia Se você comprar Muitos ingressos É uma trilha interessante Dá para fazer Eu não vou fazer hoje Porque o nosso horário Já está muito alinhado Né E o nosso bebê Já está com sono E hoje em São Paulo Está muito quente 32 graus São duas horas da tarde A gente já está aqui Há quatro horas Andando Mas tem muita árvore Tem muita sombra Muita água Muita lanchonete Mas vale a pena Ok Então fica para a próxima A gente mostrar aí A trilha do dinossauro Aqui no zoológico de São Paulo E aqui os dinossauros Aquele chifre dele lá É muito caçado Na África Porque acreditam Que ele é afrodisíaco Bom E terminamos o nosso passeio Aqui No zoológico de São Paulo A nossa reportagem Hoje aqui Na capital paulista Essa cidade maravilhosa Tem muita coisa para se ver Nós mostramos só um pouquinho Dessa programação Que é destinada Para a família E para a criança E sempre se hospedando No hotel Vila Galé Paulista Uma localização maravilhosa Tá bem? Nos acompanhe E continue com a gente E continue com a gente